Amigos do Mosaico, na nossa pracinha hoje, nós temos uma autoridade de governo. Nós temos o secretário de Estado do Desenvolvimento Social, amigo do Mosaico, Floriano Pésaro. E quando tem uma autoridade dessas e na véspera houve uma eleição para presidente da Câmara, eu fico instado a perguntar para o Pésaro, como se diria entre os judeus e índice, isso é bom para nós ou isso é ruim para nós? Isso foi ótimo. Aliás, no dia de ontem, que foi um dia especial, o dia da votação do novo presidente da Câmara, nós passamos o dia inteiro ligados, porque eu estou licenciado do mandato, mas estou acompanhando o Congresso todos os dias, como todos nós, e com alguma vantagem de poder acompanhar a bancada do meu partido, que é o PSDB. Então a gente tem conversado bastante com eles, eu tenho participado de várias votações importantes no Congresso. Como funciona? Eu peço ao governador licença do cargo aqui, eu sou exonerado do cargo de secretário de Estado, vou para Brasília, reassumo o mandato, saio o suplente que está lá no meu lugar e eu voto, por exemplo, orçamento, sempre, todos os anos eu voto orçamento. Votei o impeachment da presidente Dilma, votei questões importantes relativas à minha área social, primeira infância, proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e assim por diante. Então tem vários temas que eu vou trabalhando e que eu vou, de alguma forma, participando presencialmente. E outros que eu participo das reuniões de bancada, acompanho as discussões, opino, nós temos um grupo de WhatsApp de todos os deputados federais do PSDB. Então essa opinião de quem está participando e que na verdade está um pouco olhando de fora, porque eu não estou no dia a dia do Congresso. Isso ajuda muito a bancada. E ao mesmo tempo, ontem a gente pôde acompanhar profundamente essa vitória que nós tivemos com o presidente Rodrigo Maia, que pese ser de outro partido, o DEM, do Rio de Janeiro, é uma pessoa muito alinhada àquilo que nós esperamos do Congresso. Um Congresso mais sério, um Congresso mais proativo, um Congresso mais responsável e um Congresso que, de fato, dê respostas àquilo que nós demandamos. Por exemplo, você bem lembrou no começo, Rony, a reforma da Previdência, a aprovação do pacote de ajuste econômico, para que a gente possa ter uma espécie de freio de arrumação e continuar avançando no crescimento do país. Quando você vai para Brasília, você tem que votar com mais 500 pessoas para cá ou para lá. Aqui em São Paulo, como secretário, provavelmente você tem que votar menos e você tem a oportunidade de fazer mais. E é interessante essa simbiose, porque tzedakah, dentro do judaísmo, é um assunto muito importante. Desenvolvimento social. Nós sempre temos uma preocupação dentro da comunidade com jovens desamparados, com idosos, com pessoas que, de alguma forma, ficam para fora, ficam à margem do processo. Como é que está sendo o seu trabalho na secretaria? Estamos avançando? Bom, essa primeira, essa é uma questão importante. Muitas pessoas ainda não compreenderam e muitos criticam o fato de terem votado em mim para deputado federal e eu estou aqui como secretário. Talvez as pessoas não entendam aqui, primeiro. Lá eu seria um em 513, aqui eu sou um em 24. Eu sou um secretário de Estado. E não é qualquer Estado, é São Paulo. Como a gente fala sempre, brincando, aqui é São Paulo, é o maior e mais importante Estado da federação. Também não é qualquer área. É uma área muito cara aos judeus, especialmente, tão cara quanto a educação, que é a área social, do desenvolvimento humano, dos direitos humanos. Enfim, é uma área que trabalha com o ser humano. E naquilo que é de mais importante, que é o ser humano engajado na sua própria comunidade. Quando você diz, perdão, as pessoas não entenderam que você se elegeu deputado federal e agora está secretário. Na minha cabeça, se o deputado virou secretário, ele, de certa forma, está fazendo mais do que ele faria apenas como deputado. Sem dúvida. Isso não é enxergado dessa forma? Isso não é visto dessa forma, mas sem dúvida nenhuma, essa é a realidade. O fato de eu estar como secretário, primeiro, não há dúvidas de que o fato de ter sido eleito deputado ajudou a ser secretário. Porque o governador, ao olhar as pessoas, os nomes disponíveis para compor uma equipe de governo, do nosso governo, do governo do PSTB, ele percebeu que ali havia uma pessoa que entendia da área social, porque eu tenho 21 anos de serviços prestados nessa área do desenvolvimento humano, e que também era deputado, o que ajudava também na composição política. Então, o governador ganhava duas vezes com a minha nomeação. Por outro lado, o fato de eu ter assumido o desenvolvimento social é muito importante, porque a gente pode imprimir na nossa gestão os conceitos e os preceitos judaicos, da Tzedakah, do Tikkun Olam e assim por diante. Então, a gente aplicar no dia a dia do nosso trabalho, especialmente com as nossas crianças, na primeira infância, de zero a seis anos. Depois, com os nossos adolescentes, trabalhar com pessoas com deficiência. Então, a gente tem uma série de parcerias com a ADERI, por exemplo, a Esther Tarandach, que é do Grupo Raverim, também tem nos ajudado a compreender melhor a questão da deficiência intelectual, e como a gente pode trabalhar melhor essa questão do ponto de vista de políticas públicas. Então, tem uma série de ações que são realizadas, baseadas nessa nossa rede de relacionamento, especialmente das entidades sociais judaicas, como o Lar das Crianças, como o Lar Golda Meier, agora Einstein, a Unibis, posso destacar a Unibis, que é talvez a nossa principal e mais importante parceira do desenvolvimento social e humano da nossa cidade, especialmente da juventude. E também destacar outros serviços, não menos importantes, como o serviço de alimentação prestado pelo TENIAD, a domicílio. O Rabino David Weitmann, do TENIAD, tem o Bom Prato, da 25 de março, que é um restaurante popular, é um dos mais importantes programas de segurança alimentar do Brasil, que cobre, são 51 restaurantes, atendem 84 mil refeições todos os dias, e 1.200 dessas refeições são servidas pelo TENIAD. Todos os dias, 1.200 refeições. Então, é óbvio que o fato de eu estar na Secretaria de Desenvolvimento Social do governo do estado de São Paulo, é um prestígio para a comunidade judaica. Sem dúvida. É uma honra para mim, a confiança do governador Geraldo Alckmin, mas é um prestígio para a comunidade judaica ter alguém que possa aplicar os preceitos judaicos no dia a dia da administração pública. Quando vocês ouvem o Floriano Pesaro falar, ele é tão sério, ele é tão focado no trabalho dele, que parece que só existe o deputado Floriano. Como é a pessoa Floriano? Eu já cruzei com você andando de bicicleta em Perdizes, e que pese em Perdizes não sei exatamente o lugar para ciclovias e tal, mas o que você faz quando você não está administrando uma secretaria ou votando em Brasília? Bom, primeiro, uma questão curiosa, que eu sempre procurei ser sempre o Floriano. Então, eu sou alegre, divertido, tenho no meu sangue o humor judaico, mas com seriedade, obviamente, no trabalho. Mas eu procuro não ser um ser diferente. Tem alguns políticos que vestem uma... Uma máscara. Uma máscara ou um personagem. E quando estão fora da arena política, são outras pessoas. É outra pessoa. Eu procuro ser o Floriano sempre. Agora, uma coisa interessante. Nós não temos uma vida privada. É diferente do ser privado, que a gente chama de ser normal, as pessoas normais que saem do trabalho, vão jantar com os amigos, ou vão para... ou vão... jantam em casa, assistem o Jornal Nacional. O ritmo da área pública é um ritmo alucinante, porque a quantidade de demandas de agenda, de encontros, de reuniões, de atividades mesmo executivas, é tão grande, é tão maior do que a nossa capacidade do dia a dia, que a gente acaba se envolvendo e trabalhando 10, 12, 13 horas. Ontem eu saí da secretaria, era um nove e meia da noite. Ainda eu tive um outro jantar, também político, para discutir um pouco o cenário aqui da Prefeitura de São Paulo, porque nós estamos todos apoiando o João Dória, que é o candidato do PSDB, e deve ser homologado agora no final do mês. Mas o fato é que a gente está sempre correndo. A impressão que a minha mulher tem, ela diz isso para mim, a Maria Eugênia, ela fala assim, Floriano, você parece estar sempre de passagem, né? Maria Eugênia, acho que eu vou entrevistar você próxima vez, porque isso vai ser muito interessante, saber como é o Floriano de passagem. É, sempre de passagem. Mas assim, eu também aprendi algo, Rony, que eu acho muito importante, que é o tempo que você tem, você realmente dar, se dedicar. Então, eu prezo muito a intensidade, mais do que a quantidade, né? A qualidade do tempo que eu destino à minha família, aos meus pais, né? Eu tenho, graças a Deus, dois pais. Os meus pais estão vivos, né? Claro. E minha mãe é frequentadora assídua da Hebraica, diariamente no fitness da Hebraica. O meu pai trabalha bastante, então ele fica mais reservado, mas ainda trabalha aos 80 anos de idade, engenheiro, né? Então, eu tenho muita felicidade de poder compartilhar momentos, raros, porém intensos. Bom, a gente podia continuar a conversar, como eu sempre digo aqui, mais uma hora, e no entanto, o Mosaico tem que ir em frente. Eu quero te agradecer que você conseguiu. Olha, nós desmarcamos duas vezes essa entrevista, porque achar agenda para o Floriano é que nem procurar agulha em palheiro. Floriano, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito gentil. Eu imagino que você vai continuar a nos representar à altura, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no governo do Estado. Baruch Hashem, se Deus quiser, nós vamos chegar lá juntos. Claro. Nós voltamos já, já. E aí